Escutar. Não se trata somente de ouvir de um lado e sair pelo outro, como tantas vezes se diz por aí quando alguém fala demais e faz de menos. Trata-se de entender que mesmo que aquela pessoa não cumpra o que sempre diz, na palavra dela pode haver algo que me modifique os hábitos, os erros, as dores. A nossa sensibilidade à verdade não pode depender da coerência alheia, mas sim da nossa vontade forte de acertar, de ser melhor e de ser feliz. Legenda por Sônia Ruberti